Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, quero explanar com vocês sobre o novo cartão benefício, mas antes de eu trazer as informações sobre o cartão benefício, eu gostaria de esclarecer alguns pontos aqui com vocês de extrema importância, então por isso eu vou pedir para que você fique comigo até o final do vídeo, para você não perder a minha explicação, para você não perder a informação. Antes eu só vou convidar quem for novo aqui no canal, quem está me assistindo pela primeira vez, seja muito bem-vindo e se inscreva, tá? Basta você clicar aqui embaixo no botãozinho em vermelho inscrever-se. Clicou? Pronto, você já estará inscrito no canal e não vai mais perder nenhuma informação. Bom pessoal, vamos lá, vamos conversar sobre o cartão benefício. Pessoal, é o seguinte, eu até trouxe a informação para vocês ontem, tá? De que realmente começou as averbações dos cartões, tá? Muitas pessoas já tiveram aí o seu cartão averbado, tá? Mas por que eu quero esclarecer com vocês? Porque muitas pessoas, tá? Estão totalmente sem paciência. Eu sei que é um momento delicado, eu sei que é um momento em que todo mundo está precisando, mas se faz necessário ter paciência, pessoal. Por que paciência? Porque é um momento de alto fluxo, tá? É o Brasil todo fazendo a proposta de cartão benefício. E outra situação, nós ficamos há meses, tá? Nós ficamos aí praticamente dois meses só digitando as propostas, certo? Colocando essas propostas no sistema. Imagina só quantas propostas tem para serem averbadas, tá? E aí o que acontece? Eu já estou recebendo muitas mensagens que não são legais, tá? De xingamentos, pessoas realmente ofendendo, tá gente? E isso não é uma situação legal, porque nós estamos tentando atender a todos. É claro que não vai ser o melhor atendimento que eu digo assim, em rapidez, em agilidade. Não tem como, pessoal. É humanamente impossível, tá? Porque é muita gente chamando, são muitas pessoas ao mesmo tempo. Mas na medida do possível, nós estamos respondendo a cada um de vocês. Mas o que eu percebo? Pessoas que nós respondemos no dia de ontem, por exemplo, tá? No dia de hoje está fazendo a mesma pergunta. Pessoal, se você já recebeu a sua resposta, se você já realmente perguntou, o atendente já te passou uma resposta, tenha um pouquinho de paciência, por quê? Se a proposta estiver averbada, ela está agora na fila de pagamentos do banco, tá? Os bancos não estão dando conta de fazer o pagamento logo de imediato. Então, está demorando, pessoal. Está demorando. Está averbando primeiro e depois fica na fila de pagamentos do banco. A partir do momento em que a sua proposta for paga, nós vamos entrar em contato com vocês avisando. Todas as pessoas que fizeram proposta comigo, nós, né? Eu também estou ajudando a minha equipe. Nós estamos avisando um a um a proposta que foi paga. Então, da Dona Maria pagou, entro lá, vou avisar a Dona Maria que a proposta dela foi paga. Agora, se só está averbada, pessoal, tem que esperar o banco fazer o pagamento. Tem pessoas reclamando, né? A minha proposta está averbada desde ontem, não pagou ainda. Sim, não pagou ainda. Por quê? Porque o fluxo de atendimento está alto. Então, se nós não estamos dando conta, imagina os bancos que têm que fazer o pagamento de todas essas propostas, tá, pessoal? Então, o que eu venho pedir para vocês, primeiramente, é paciência, tá certo? Se você já obteve a sua resposta, aguarda, aguarda que a minha equipe vai entrar em contato com você assim que a sua proposta for paga. Eu entendo a necessidade, eu sei que realmente muitas pessoas estão precisando desse dinheiro para ontem, mas nesses momentos onde há grande fluxo de propostas, pessoas, infelizmente, há lentidão, tá, pessoal? Há lentidão no atendimento, há lentidão na verbação, há lentidão no pagamento, há lentidão em todos os sentidos. Então, se faz necessário trabalhar a paciência, a educação, tá, pessoal? Não adianta vocês perderem a cabeça, xingar, ofender, isso não vai resolver o seu problema. Pelo contrário, você está causando um novo problema, você está ofendendo uma pessoa que está ali de prontidão, tentando te atender, tentando te ajudar de alguma forma, sendo que você está sendo totalmente grosseiro, tá certo? Então, estou dizendo isso por quê? Porque já recebi inúmeras mensagens nesse sentido, então, se faz necessário a explicação de como está todo o cenário, tá certo? Ficou claro nesse sentido, pessoal? Então, maravilha, vamos ter um pouquinho mais de paciência, nos próximos dias, com certeza, mais averbações vão chegando, mais aprovações vão chegando, e com isso, a minha equipe vai avisando a cada um de vocês, tá certo? E olha só, o cartão benefício, como está, pessoal? Está liberado, agora realmente está liberado, tá? Então, todas aquelas propostas que estavam paradas em sistema, estão sendo enviadas para averbação. Significa que já averbou todas, Aniele? Não, não averbou todas, tá? Não dá tempo, né? O sistema não consegue averbar tudo num dia só, mas uma boa quantidade já está averbada. Significa que todas as propostas averbadas já foram pagas? Não, não foram pagas, tá? Porque, é como eu acabei de explicar, há fila de pagamentos, os bancos estão fazendo os pagamentos aos poucos, conforme o sistema consegue efetuar esses pagamentos, tá certo? Então, você pode ter a sua proposta averbada, mas não estar paga ainda. Significa que você não vai receber? Claro que não, pessoal. O banco vai fazer o pagamento, sim, da sua proposta. Todas as propostas averbadas serão pagas. O banco tem como obrigação pagar aquela proposta, tá certo? Mas, é como eu falei, não está naquela agilidade que nós gostaríamos, tá? O sistema não permite essa agilidade, infelizmente, pelo alto fluxo de propostas. Então, você aposentado, pensionista, se você recebe BPC Loas, se você ainda não fez a contratação do seu cartão benefício, pode nos chamar através do WhatsApp, que está aqui na descrição do vídeo, que nós conseguimos fazer a solicitação do seu cartão. Agora, não é mais pré-contratação, já é a contratação direto, tá certo? Então, nós colocamos a sua proposta no sistema, você faz a confirmação digital, a sua proposta já vai para o INSS para poder ser averbada. Então, não vai mais precisar ficar aguardando por averbação. Então, agora já está certo, hein? Cartão benefício agora já está ativo, tá certo? Então, se você ainda não contratou, se você ainda não pediu o seu novo cartão benefício, solicite agora mesmo, como eu falei, aqui na descrição do vídeo tem o nosso WhatsApp, basta você nos chamar, tá bom? Pessoal, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham entendido, espero que vocês realmente tenham essa paciência que eu pedi, tá certo? Todos nós estamos tendo que trabalhar a paciência, tá bom? Então, bora lá, pessoal! Muito obrigada pelo carinho, pela atenção de vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!